Música Olá, bom dia. Nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa de um encontro de trabalho do Pronatec Jovem Aprendiz na Micro e Pequena Empresa. Esse encontro vai acontecer aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, oferece cursos profissionalizantes de graça para os jovens. E às 3 da tarde, a presidenta lança a nova plataforma de participação social do governo federal na internet, é o site Dialoga Brasil. Essa cerimônia de lançamento vai acontecer no Espaço Funarte, aqui em Brasília. Também às 3 da tarde, hoje, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, participa da sessão que inaugura o retorno das sessões de julgamento do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. Música Música